Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team e nesse vídeo nós vamos falar sobre a queda acentuada que está afetando o mercado do jogo vamos falar sobre o panic sell que isso está gerando nos players e vamos falar também sobre as perspectivas de futuro para o mercado do Ultimate Team, beleza? Então se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever, ativa as notificações e se você gostar do nosso conteúdo, deixa aquele joinha para fortalecer porque ajuda demais, beleza? Um aviso muito importante para você que quer aprender a ganhar coins todos os dias no FIFA Ultimate Team lá na descrição desse vídeo tem um link para você assistir uma série de vídeos muito especiais que a gente gravou para você e isso é 100% gratuito, beleza? Lá na descrição também nós vamos ter um link para você fazer parte do nosso grupo no WhatsApp o grupo exclusivo e fechado para você receber as nossas notificações em primeira mão, beleza? Então bora para o nosso conteúdo, eu vou minimizar a nossa Facebook e a gente vai para o nosso amigo FUTBI Galera, o que que está acontecendo com o mercado dentro do Ultimate Team no FIFA 20? Cara, a EA está matando o mercado e eu vou mostrar para você aqui Vamos lá Jogadores bons e baratos Olha só, cartas de overall 83, mano, por 800 coins, tá? Tem muitas cartas boas aqui abaixo de 1.000 coins, cartas de overall 83 Cartas de overall 84, mano, abaixo de 2.000 coins Claro, as cartas boas, as tops, seja para trade ou para o jogo, estão um pouco mais caras Mas estão ali em torno de 3.000 coins, cartas que normalmente estariam em torno de 5.000 coins Cartas de overall 85, aí o bicho pega, porque cartas que eram para estar ali em torno de 12.000 coins, cara Estão passando ali por 8.000, olha para você ver Aqui nós temos aqui, a mais cara que é o Remis Rodrigues 6.500 coins, é muito barato, muito barato mesmo Cartas 86 por 12.000 coins Mano do céu, o que está acontecendo com esse mercado no Ultimate Team? Bom, não sei por que motivo, galera A EA tirou os DMEs de Icon Então assim, como não existem mais esses DMEs de Icon A gente tem somente esses DMEs aqui Que diga-se de passagem, só tem lixo, só tem porcaria Já tem um tempo que ela não manda DME de jogador Deixa eu tentar achar aqui O último jogador que ela mandou foi o Neymar Overall 94 custando 2 milhões de coins 2 milhões de coins Não tem lógica, a pessoa que faz isso daqui é um demente mental Não tem por que fazer essa carta do Neymar Não tem por que, são 2 a mais de overall, mano E você vai gastar 1.300.000 coins a mais Para ter uma carta inegociável, o que é inaceitável O que é mais absurdo ainda, velho Se fosse uma carta negociável, porra, talvez quando eu for vender ela Que eu perca 1.000.000 de coins Ok, mas eu tenho outro milhão que eu vou poder utilizar para alguma coisa Mas não, acabou, irmão E você acha que essa carta do Neymar 94 Ela vai ser o suficiente nesse FIFA até quando? Até quando lançar os Tots, né? Quando vier os Tots aí, irmão, acabou Acabou, qualquer carta é melhor do que essa carta do Neymar Então assim, é loucura, muita loucura mesmo Aí ela mandou aqui Aí tem um Hallett Tem uma outra carta de... Tem uma outra carta que ela mandou Que eu acho que é o Hummel, se não me engano Acho que é o Hummel Não estou achando ele aqui Não, não estou achando ele Mas enfim, eu acho que esses daqui são os que ainda estão ativos Então assim, com esses DMEs bosta que ela está mandando Com a falta dos DMEs de Ico Ela destruiu o mercado dentro do Ultimate Team E isso é péssimo para todo mundo Isso é ruim para mim que faço trade E é ruim também para aquela pessoa que compra FIFA Points Porque olha que legal Olha que gostoso Caralho, vou abrir aqui 300 reais em FIFA Points Vou comprar 12 mil FIFA Points aqui 300 reais E aí eu vou comprar o Raktit E eu vou tirar no pack o Raktit Que é um jogador do Barcelona É um all-caute Lá vem ele É o Raktit Puta merda Overal 86 Que merda Vou vender esse cara Tá valendo quanto? 12k Caralho, velho É muito triste, mano É muito triste mesmo Então, beleza Isso foi o que aconteceu Isso é muito ruim Porém, galera Tem o outro lado da moeda Que ele é muito bom Muito bom mesmo E você tem que ficar atento a isso Deixa eu pegar algumas cartas específicas aqui Para conseguir te mostrar, tá? Vou tentar abrir aqui Vou tentar abrir aqui E vou fechar aqui Acho que eu vou pegar o Rav Martínez Deixa eu ver aqui Pegar o mais barato Vou pegar o Iaguaspas Vou pegar o Iaguaspas Vou pegar o Saúl também O Saúl é uma cartinha Que eu gosto muito De exemplificar com ela Bom, como nós não temos bons DMEs Nós também não temos os DMEs de Icon O que acontece com o mercado É essa oscilação aqui, tá? Algum tempo atrás Essa carta do Saúl Estava cerca de 6 mil coins 6 mil coins E aí, galera A EA mandou um DME Minto, é aqui, ó Foi aqui, ó Foi aqui Estava cerca de 7 mil Vamos colocar 7 mil 8 mil E aí, a EA mandou um DME De garantia Icon Baby, tá? Quais eram as chances De você tirar algum Icon utilizado? Nenhuma, tá? Praticamente zero Eu conheço um cara Que tirou um Icon Que presta, né? Que foi o Pelegrino Que tirou o Eusébio 99 Que valia 5 milhões de coins Mas era inegociável Porém, pra ele foi muito top Muito bom Deu muita sorte E o Pelegrino merece Pelo tipo de pessoa que é Beleza Mas ninguém tirou nada Só o Pelegrino Show de bola E aí, só que pra quem faz trade Pra quem faz trade Também foi delicinha Porque essa carta do Saúl Saiu de 8 mil Pra 15 mil Pra 16 mil Pra 18 mil No Xbox Então, nessa ocasião Mano, a gente lucrou Pra caralho Pra caralho mesmo O Ravio Martínez Vamos ver se tava a mesma coisa Tadinho do Ravio Martínez, velho Olha aqui Tava bem baixinho Aí depois deu uma subidinha, né? Ali em torno de 3 mil Depois subiu bastante Praticamente dobrou de preço Aqui não só por causa Da garantia Icon Baby Mas também por causa De outros DMEs também, ok? E a mesma coisa foi Com o nosso querido Iago Aspas aqui, ó Tava ali tristinho Preço baixinho E aí, de repente Ele explodiu a boca do balão Olha lá, aí bateu 14 mil O cara saiu de 6 mil De 7 mil Para 15 mil Então assim, foi um crescimento Vertiginoso também Assim como a queda Agora está sendo vertiginosa O crescimento também Será vertiginoso Agora, por que, Lázaro? Por que que a IE Está fazendo isso? Cara Muito simples Essas cartas Eu vou focar nas cartas De overall 85 Porque é com elas Que eu tenho feito mais trecho Estavam ali por 12 mil coins 12 mil Aí, a galera gringa Falou assim Galera Investe em overall 84, 85 e 86 Porque está chegando A hora de uma garantia Icon Médio Porra, a garantia Icon Baby Subiu muito Porra, a garantia Icon Médio Tem muito mais Icon Médio Utilizável do que Icon Baby Ok Então, o que que vai acontecer? Essas cartas que vocês compraram agora Vai subir muito de preço Vai subir muito de preço Assim, falou a galera da gringa Porém, a IE prevendo isso, né? A IE coloquei O que? Eu vou trollar esses caras Não vou mandar esse DME agora E eu vou despencar o mercado E aí o mercado começou a cair A cair A cair A cair A cair E como o pessoal viu Que a IE não está mandando DMEs De jogadores bons Quando eu digo bons, galera Eu quero dizer o que? Jogadores utilizáveis no seu time Porém, por um preço justo Tá? Não é mandar uma carta Do Neymar 94 Por 6 milhões Por 2 milhões de coins Por exemplo No... No FIFA passado A gente teve no iniciozinho, mano A IE mandou um Eden Hazard Eu não lembro o overall dele Que custava 600 mil coins Pra você fazer Uma carta que ficou no meu clube Até o final do FIFA Então, sim A diferença do nível E aí, como ela não está mandando Esses DMEs bons E agora não está mandando DME nenhum Nem DME ruim O mercado está despencando Está despencando A pergunta é Até quando você acha Que esse mercado vai ficar embaixo? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque tem muita gente Desesperada E cara, eu vou vender tudo Porque eu vou tomar um prejuízo Muito grande Eu vou perder minhas coins Eu comprei Jogadores 85 por 12 mil Agora esses caras Já estão valendo 8 mil 7 mil O que eu vou fazer? Mano, calma Relaxa, porra Respira Ó Por que? A IE não vai ficar Até o final do FIFA Sem mandar nenhum DME Que seja razoável Pelo menos Esses DMEs De garantia Que seja aí Uma garantia Icon Vai vir sim A gente não sabe Se ela vai voltar Com os DMEs De Icon Se vai mandar Icon Moments O que ela vai fazer Mas os garantia Icon Ela vai ter que mandar Em algum momento Por que? Porque se ela não mandar A galera vai parar De abrir packs Consequentemente O único que vai continuar Abrindo packs É o Castro E o Adolf Pera Só esses dois Vão continuar Abrindo packs O resto Vai todo mundo parar Porque não faz sentido Você pegar uma carta De overall 86 Tirar uma carta De overall 86 Gastou 300 reais Comprando 12k De FIFA Points Acho que o preço Deve estar esse E aí vai lá E tira uma carta De overall 86 Que custa 12 mil coins Aonde está a inteligência nisso? Não tem Então assim Pode ficar tranquilo Que o mercado Vai voltar a subir Não posso dizer A mesma coisa De Neymar Messi Cristiano Ronaldo Mbappé Essas cartas Mais meta Infelizmente A tendência é Cai mesmo Se você perdeu Muitas coins Com essas cartas Eu estava olhando Pessoas reclamando Que o time deles Em duas semanas Desvalorizou um milhão Um milhão Então infelizmente Essas cartas aí Não tem jeito Tá bom? Essas daí A tendência agora É continuar Desvalorizando As cartas Para trade Se você fez Esses investimentos Mano Fica tranquilo Relaxa E tenha paciência Tenha estratégia Dentro do jogo O que a EA Quer É exatamente isso Que ela quer Que você Caia no pano Excel dela Venda as suas cartas Tomando prejuízo Para que Assim que você vender Ela vai mandar O DME De garantia Aico Ou vai começar A mandar Outros DMEs Para poder fazer O mercado Subir novamente Beleza? Então Fica com essa dica Mantenha calma Respira fundo E não Dê o braço A torcer Ok? Vou ficando por aqui Ah! Só lembrando Um aviso muito importante Lá na descrição Tem o link Para você assistir A nossa série De vídeos gratuita Que vai te ensinar A ganhar coins Todos os dias No Ultimate Team Então Corre lá Para garantir A sua vaga Tem também O link Para você fazer parte Do nosso grupo Exclusivo E fechado No WhatsApp Para receber As nossas notificações E dicas Em primeira mão Beleza? Galera Vou ficando por aqui Até o nosso próximo conteúdo Um forte abraço Tchau Fui!